6h14, a busca por apoios ganha força no segundo turno em São Paulo, repórter Álvaro Noceira. Ricardo Nunes recebeu o apoio do Partido Novo no segundo turno, em um encontro com mulheres que contou com a presença da candidata derrotada da sigla Marina Helena, que ficou em sexto com 84 mil votos. PSDB e Cidadania já tinham endossado o nome do prefeito no domingo. Em busca da reeleição, Ricardo Nunes mira agora os eleitores de Pablo Marçal, terceiro colocado, mas sem a presença do escote no palanque. O eleitor dele sim, o eleitor dele é importante, é muito importante pra gente, eu tenho certeza que a grande maioria estará conosco, até porque o perfil do eleitor dele é o perfil do eleitor de direita, o campo que eu represento e a gente precisa vencer a extrema esquerda, nós precisamos derrotar a extrema esquerda aqui. Então, é muito importante as contribuições que ele deu, as sugestões que ele deu aí, a gente vai estar incorporando, mas ele no palanque comigo, de jeito nenhum. A declaração foi dada após Nunes participar do culto de ação de graças pelo aniversário do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Assembleia de Deus. Mais uma vez, o prefeito apareceu ao lado do governador Tarcísio de Freitas. Os dois subiram ao palco e homenagearam o religioso, reiterando a busca do voto evangélico. A campanha ainda avalia os próximos passos, e uma preocupação é o grande número de debates. São pelo menos 12 previstos. O prefeito avalia pedir a redução para apenas três encontros, no formato de pool. Em 15 dias, temos 12 convites. Você já pensou 15 dias, 12 debates? Eu não falo mais nada, só vou fazer debate. Eu não consigo visitar os bairros, eu não consigo fazer reunião com os setores da sociedade. Vai ficar só... E outra coisa, nesse primeiro turno teve 11 debates, né? O que mudou de um para o outro? É a mesma coisa. A gente não vai gerar uma contribuição para o debate, eu entendo assim. Acho que não tem sentido, né? Precisamos fazer campanha, precisamos governar a cidade. A questão também é discutida pela equipe de Guilherme Boulos. O candidato do PSOL garantiu presença em todos os debates previstos, mas aceitaria uma redução de 12 para 8. Nós vamos enfrentar o segundo turno com olho no olho com as pessoas, todos os dias na rua, não faltarei em nenhum debate, espero que esse seja também um compromisso do meu adversário, que tenha esse respeito com o eleitor da cidade de São Paulo, que não se esconda, que não fuja de debates, e que participe para que a cidade possa comparar ideias, trajetórias, figuras e aliados. Tem que ter debate. Uma coisa é você propor reduzir de 12, sei lá, para 9, para 7, porque de fato 12 debates pode, num segundo turno de 19 dias, é quase um debate por dia. Agora, querer reduzir para 3 debates é coisa de quem está com medo, é coisa de quem quer fugir do debate. Guilherme Boulos afirmou que a estratégia será intensificar as caminhadas nas periferias nas próximas 3 semanas, e buscar convencer parte da população que votou em Pablo Marçal no primeiro turno. Junto a isso, a ideia é alinhar agendas com o presidente Lula. A única campanha do Brasil inteiro que o presidente Lula participou de eventos públicos de campanha foi a nossa, e participou de 3. A única, no Brasil todo. Ele é presidente da república, ele precisa governar o Brasil. Não é como algumas figuras que podem sair por aí, que se querem elegir veição, e saem por aí fazendo politicagem. Eu vou dialogar com os eleitores de todos os candidatos. Boulos agradeceu o apoio de Itaba Tamaral, e afirmou ser natural ter a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, principal nome do PSB, no palanque. Horas depois, em uma postagem nas redes sociais, Alckmin declarou apoio ao candidato do PSOL, ao lado do presidente Lula, por São Paulo, e com Guilherme Boulos.